As aves dos gêneros pavo e afropavo da família fazenidaida, chamados de faisões, ordem galiforme são popularmente conhecidos como pavões. Acesse o nosso site www.mesmerism.com.br Acesse o nosso site www.mesmerism.br www.mesmerism.br Apresentam de morfismo sexual bem marcado. As fêmeas são predominantemente cinzas, já os machos chamam atenção pela longa e colorida cauda que pode chegar a 2 metros de comprimento. Essa estrutura não confere nenhuma vantagem adaptativa ao animal, sendo resultado apenas da seleção sexual. Acesse o nosso site www.mesmerism.br Acesse o nosso site www.mesmerism.br Estudos apontam que fêmeas preferem acasalar com machos que apresentam maior número de ocelos na cauda, o que seria um indicativo da saúde do macho. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti São onívoros e se alimentam preferencialmente de sementes e insetos. Não voam muito bem e precisam correr longas distâncias para conseguir levantar voo. Legenda por Sônia Ruberti 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 ocorre, a pavoa põe entre 4 a 8 ovos, que chocam após 28 dias. Deixe o like e se inscreva no canal. Tchau!